Fala galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, tive um imprevisto hoje aqui. Olha aí, o que aconteceu? Quebrou, estourou o escapamento. A ponteira do escapamento, enrolei aqui com o jornal. Colocar dentro da mochila, que tá muito quente. Eu vou ter que levar embora sim. Deixa eu ver aqui se vai caber aqui. Caramba, viu? Só que me faltava. Agora a zigue ficou só o cano. Fechar aqui. Deixa eu ver aqui o negócio que eu consigo fazer. O dia que a zigue ficou só o cano. Infelizmente galera. Vou ter que andar com ela. Tô indo pro serviço e não tem como voltar pra casa. Olha como que ela tá, ó. Só o cano. Olha aí, ó. Só o cano, a zigue. Vou ter que trocar. Semana que vem vou ter que trocar. Porque não dá pra andar assim não. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Quatro minutos de vídeo. Três minutos de vídeo. Vou gravar um pouquinho pra vocês verem como é que vai ficar o barulho. Muito alto. Vamos lá. Vamos lá. É, rapaziada. Só o cano. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu! Deixa eu parar o vídeo por aqui. Valeu, rapaziada. Até a próxima.